Fala galera, beleza? Paladino aqui com mais um vídeo pra vocês. E hoje um vídeozinho diferente, estou aqui mostrando o meu computador pra vocês, que eu falei aí no último vídeo que eu iria mostrar. E é o seguinte pessoal, aqui eu coloquei um watercooler da Cooler Master, dos 140mm. Não lembro agora certinho qual modelo, mas é da Cooler Master. Tem uma placa de vídeo RX 580, um processador Ryzen 5 3500X. E tem o 16GB de memória RAM da T-Force Vulkan, personalizado da Pichal Game. Coloquei também essas ventoinhas aí de LED branca. Aqui no vídeo agora eu estou mostrando uma, vou tentar aproximar já já pra poder mostrar as outras duas que tem na frente. E cara, é o seguinte, atualmente eu estou jogando bastante COD. Vocês viram aí o último vídeo, COD MW, que está bombando aí o Warzone também. Tem um multiplayer do jogo. E cara, é o seguinte, eu preciso do feedback de vocês pra poder seguir, sabe? Pra poder saber se ainda tem alguém que me acompanha, se ainda tem alguém que segue meu canal. Eu sei que muita gente deixou de seguir, eu não tiro a razão, porque eu sumi do nada. Mas tipo assim, a realidade, cara, é que eu estava com muita dor de cabeça com meu computador antigo, cara. Muita dor de cabeça mesmo, velho. Ele já estava começando a ficar pra trás, sabe? Começando a dar muito lag nos jogos. Tentei mudar a placa-mãe pra poder trocar o processador, que o meu antigo era um FX8320, da AMD também. Um processador bom, mas pra computador, né, de hoje em dia, com os jogos que tem, já não é tão bom. Então, cara, eu estava tendo muita dor de cabeça, muita dificuldade. E esse foi o real motivo de eu ter parado. E eu falei, não, vou juntar um dinheiro, vou montar um computador pra mim. Pra mim poder gravar, jogar. E eu consegui recentemente, cara, tem menos de um mês. Tanto é que está tudo bagunçado aqui, é uma bagunça de fio, mas o meu quarto é muito pequeno, cara. Então não tem muito o que fazer na questão de fio, porque se eu puxar a mesinha pra frente, eu perco muito espaço. Meu quarto aqui é muito apertado mesmo. Deixa eu tentar aproximar aqui pra mostrar pra vocês o watercooler que eu mandei instalar em cima. E aqui estão as outras duas ventoinhas da Pichal. Coloquei na frente. Muito top, cara. Muito bonito essas ventoinhas aí da Pichal. E aqui eu comprei também um teclado Chroma da Razer. Muito top também, cara. Esse teclado, cara. Pra quem me acompanha de antes aí, sabe que eu sou fanzaço da Razer. Tanto é que esse headset que eu tenho já faz quatro anos, cara, que eu tenho esse headset. Tem review dele no canal de quando eu comprei. E tá aqui, cara. Firme e forte. Esse mouse também faz muito tempo. É um mouse básico. Mas tem me atendido muito bem. Pretendo trocar no futuro também ele. Mas é um mouse muito bom. Mas é isso, pessoal. Foi só pra mostrar o computador pra vocês. E pra pedir o feedback de vocês também, né. Eu sei que caiu bastante os views do canal. Não é da noite pro dia agora que eu vou conseguir de novo. Mas eu peço apoio e compreensão de todos. E se vocês querem mais vídeo no canal, deixem aí nos comentários. Esse aqui é um vídeo básico mostrando aqui meu PC. Esse gabinete é um da Asa Fotios 250, se eu não me engano. Um gabinete muito top, muito grande. Ele cabe até a maior placa-mãe aí do mercado. Ele é muito grande, muito grande e muito completo também, cara. Lateral de vidro temperado. Escolhi ele justamente por isso, cara. Espaço, espaço. Ele é muito grande. E é isso, pessoal. Peço o apoio de vocês aí. Deixe o like no vídeo. Se inscreva no canal também. Vamos junto nessa aí. Cara, tanto é que eu tô muito enferrujado também nos jogos, hein, velho. Porque eu fiquei muito tempo sem jogar, cara. Muito tempo mesmo. Voltei agora do nada com PC novo. Tenho que treinar tudo de novo. Tirar o ferrugem, né, como dizem. Mas é isso aí, pessoal. Deixe seu like aí. Se inscreva no canal também. E valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.